Agora eu vou conversar com a psicóloga de Arassatuba, Juliana Carrinho Sanches. Nós vamos falar sobre sexualidade. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Juliana, por que falar sobre sexualidade é tão difícil para algumas pessoas? Bom, né, muitas vezes é através da família, no como a família aborda essa relação, né? Na verdade, a gente tem que entender que o processo de sexualidade, na verdade, é uma orientação sexual. Dá início desde a infância, do bebê mesmo. Então, muitas vezes, o preconceito de estar colocando isso para essa criança, para o adolescente e para o adulto, que dificulta. Mas, na verdade, tem que ser entendido como algo natural, né? A orientação sexual, a sexualidade infantil e da vida adulta é algo fundamental e é algo natural como qualquer outra coisa. Se alimentar, se vestir, se relacionar. Você falou que isso começa desde bebezinho. Eu gostaria que você explicasse isso. De que forma isso se dá. Ao nascer, o bebê já começa a criar a sua sexualidade? A desenvolver a sua sexualidade? Por conta desse preconceito de não estar podendo falar ou que idade que tem que ser falado, às vezes a gente esquece um pouquinho antes, né? Que a orientação sexual se dá já desde início. Quando esse bebê nasce, do contato que essa mãe e esse pai vai ter com esse bebê, como vai desempenhar esse afeto, né? Como esse bebê vai sentir esse clima de mãe, pai, marido e mulher, né? Esse contato. E a partir daí, já começa a orientação sexual. Por quê? Por conta do contato que o bebê tem. Isso é primordial. Não tem como o bebê não ter contato com a mãe, não ter com o pai. Então, ele vai vivenciar de forma já adequada ou não essa relação. Ele vai vivenciar de forma adequada ou não, se existe amor ou se não existe. Então, ele vai começar a diferenciar futuramente essa relação. Agora, principalmente no passado, a gente ouvia muitos pais falarem, né? Sobre o nascimento dos filhos. Ah, a cegonha que trouxe o bebezinho vai trazer o seu irmãozinho pra mim. Qual o prejuízo dessa falta de transparência na hora de falar sobre sexualidade com o filho? E de explicar direitinho que, na verdade, não é a cegonha nenhuma que traz o bebê. É, de certa forma, tem que ter um cuidado pra que a gente não caia mesmo, né? É aí na mentira. Porque a criança, no mundo de hoje, ela é muito esperta. Ela tem acesso aí à televisão, tem acesso aí à sociedade, muito mais fácil, muito mais cedo. Então, é preciso que esse pai seja claro, seja objetivo com essa criança. E coloque de forma adequada a partir do momento que a criança questiona, que a criança tenha curiosidade. Então, se a criança questionar, a família tem que ser verdadeira e dizer como é feito o bebê. E, na verdade, não é o ato sexual. Que, muitas vezes, a família tem o receio de achar que tem que explicar como é feito. E não. A criança, muitas vezes, quer saber algo que é claro, né? A relação e não o ato sexual. Correto. E essa história de segoa, então, tá por fora. Tá por fora. Na verdade, não é cabível estar tendo essa colocação. Porque eles sabem e vão aprender fora de casa que não é isso que acontece. Então, e aí é onde os pais, muitas vezes, acabam aí não permitindo uma relação aberta, uma conversação com essa criança. Então, ela acaba aprendendo de uma forma inadequada fora, de uma forma, talvez, até muito mais sexualizada do que é o normal, do que é o natural, que é a relação sexual em si. Agora, muitos pais não conseguem lidar muito bem com isso, né, Juliana? De que forma os pais podem se preparar também pra poder conversar numa boa com os filhos sobre esse assunto? Tá. Os pais, muitas vezes, não tiveram essa orientação, né, dos próprios pais. A gente não nasce sabendo. E a cada dia, como a orientação sexual é contínua, né, não dá início como o bebê e não vai dar no fim da vida adulta, ela é contínua. Então, esses pais podem estar questionando, tem que estar lendo pra que consiga, de certa forma, dar um respaldo maior à medida que for solicitado. Sempre isso a gente tem que estar em cima, né. A criança, o adolescente, até mesmo o adulto, tem que ter o desenvolvimento emocional pra ter as respostas. Não adianta a gente vir com as coisas prontas, algo muito completo e explicado. Não, então, assim, o que a gente pode tentar é que se hoje a gente não consegue dar resposta adequada, futuramente, como é um processo de continuidade, a gente pode aperfeiçoar essas respostas, pode entender e até tornar mais satisfatório pra pessoa que tem ali a curiosidade em si.